Prof. Jesse Duarte na área, e hoje estou aqui para resolver a questão de número 62 da Unicamp 2024. Mas a minha resolução será após a vinheta. Vamos lá. O exercício diz o seguinte. Se P de x é x mais 2024, a equação P de x mais P de 2x mais P de 3x mais P de 2023x, até chegar no P de 2024x, essa soma tem que dar zero. Tem uma solução x que satisfaz, B, C ou D. Bom, se você sair substituindo o valor de x aqui, você vai perceber que essa soma aqui, é a soma de uma P A. E qual é a formulinha da soma de uma P A? O primeiro termo, que é o A₁, mais o Aₙ, vezes o número de termos que aparece na sequência, e não pode esquecer de dividir por 2. Ok. O que é o meu A₁? Substituindo um x aqui, x mais 2024. Deixa eu escrever, então. O meu A₁ é x mais 2024. O meu Aₙ é o A2024. O número de termos que eu tenho é 2024. Então, o meu A₂ₙ vai ser 2024x mais 2024. Isso. 2024x mais 2024. O número de termos é 2024. Então, vamos substituir na fórmula da soma. Lembrando que o valor da soma depois vai ser igual a zero. Então, A₁, x mais 2024. O Aₙ, que é o 2024, vai ser 2024x mais 2024, que é o número de elementos, os termos. Não pode esquecer de dividir por 2. O exercício fala que essa soma vai ser igual a zero. Então, eu vou colocar zero aqui. Beleza. Então, x mais 2024x. Vai dar quanto? 2025x. 2025x mais. O dobro é 2024 mais 2024. 4.048. 4.048. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu já vou pegar o 2024 e dividir por 2. 202 vai dar 1.012. Isso aqui tem que ser igual a zero. Bom, é um produto, né? Para um produto ser igual a zero, é uma multiplicação, ser igual a zero, o que vai acontecer? Se eu tenho assim, A vezes B, ou A é igual a zero, isso é igual a zero, ou A é igual a zero, ou B é igual a zero. Então, o que está dentro do parênteses tem que ser igual a zero, porque aqui é 2012 e não é igual a zero. Então, eu vou pegar o 2025x e igual a zero. 2025x mais. 4048. Isso aqui tem que ser igual a zero. Beleza. O que vai acontecer aqui? Vai para o outro lado negativo, o valor de x vai ser. O 2025 vai passar dividido, né? 2025. E aí, você vai ter menos, né? Porque está mais, vai para o outro lado menos. Menos 4048 dividido por 2025. A hora que você fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 1,99. E negativo, né? Negativo, não pode esquecer. Ô, José, por que ficou negativo? Então, o Fiote, olha aqui, 2.025x igual a menos 4.048. Está vendo? Aí, passei o 2.025x. Por isso que ficou negativo. Qual que é o intervalo que está o x? É aqui, né? É aqui, né? Ativa B. Beleza? Espero ter te ajudado. Até o nosso próximo encontro. Estamos juntos? E vamos que vamos!